Efésios, capítulo 3 É por isso que eu, Paulo, estou preso por causa de Cristo, depois de assumir a responsabilidade por vocês que não são judeus. Creio que vocês sabem do que me foi confiado no plano que Deus tem de incluir todos. Garanto que tudo o que comuniquei a vocês de forma resumida me foi dado pelo próprio Deus. Quando lerem o que escrevi, entenderão por vocês mesmos o mistério de Cristo, que nenhum dos seus antepassados entendeu. Foi só agora que o Espírito de Deus deixou tudo claro por meio dos santos apóstolos e profetas desta nova ordem. O mistério era o seguinte. Tanto o povo que nunca ouvira falar de Deus, as nações pagãs, quanto os que ouviram falar dele a vida inteira, os judeus, estão na mesma posição diante de Deus. Eles receberam a mesma oferta, a mesma ajuda, as mesmas promessas em Cristo Jesus. A mensagem é acessível a todos e acolhe todas as pessoas em toda parte. E é para isto que dedico a minha vida, ajudar todos a entender a mensagem e a responder ao seu apelo. Sob o pleno cuidado de Deus, ela me foi dada como um presente, uma grata surpresa. Quando chegou o momento de apresentar a mensagem aos que nada sabem sobre Deus, eu era o menos qualificado de todos os cristãos. E Deus me deu este privilégio. Mas estejam certos de que não foi por causa da minha capacidade. Por isso, aqui estou, pregando e escrevendo a respeito de temas que estão além da minha capacidade, as riquezas insondáveis de Cristo e sua graça generosa. Minha tarefa é tornar público tudo isso, contar o que Deus, o Criador de todas as coisas, tem feito nos bastidores. Por meio de gente que segue Jesus como vocês, reunida nas igrejas, o extraordinário plano de Deus está se tornando conhecido e comentado, até mesmo entre os anjos. Tudo está acontecendo conforme o plano de Deus, executado em Cristo Jesus. Quando confiamos nele, temos liberdade para dizer o que deve ser dito e ousadia para ir onde for preciso. Então, não permitam que as lutas que estou enfrentando por causa de vocês os desanimem. Coragem! Minha resposta é ajoelhar-me na presença do Pai, o magnífico Pai dos céus e da terra. Não me canso de pedir que Ele os fortaleça pelo Seu Espírito, não com força humana, mas com Seu glorioso poder interior, para que Cristo viva em vocês, que O convidam a entrar no coração. Peço a Ele que, cheios do amor, vocês sejam capazes de participar com os demais seguidores de Jesus da dimensão insondável do amor de Cristo. Experimentem a largura, testem seu comprimento, subam às alturas, vivam uma vida cheia da plenitude de Deus. Vocês sabem muito bem que Deus pode fazer qualquer coisa, muito mais do que poderiam imaginar ou pedir nos seus sonhos. Quando Deus age, Ele nunca o faz de modo forçado, pois o Seu agir em nós por Seu Espírito acontece sempre de modo profundo e gentil dentro de nós. Por isso, glória a Deus na igreja, glória a Deus no Messias Jesus, glória por todas as gerações, glória para todos sempre. Amém.